Senhor, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluias, abra comigo a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas, com os asnos da sinceridade e da verdade. Bendito Deus e eterno Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, estamos nesta noite aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra, meu Deus, aqui ó Pai Santo, que o Teu nome seja uma vez mais glorificado, meu Deus, que o Teu bendito Espírito Santo possa, Senhor, continuar operando e agindo no meio da Tua igreja, meu Deus, eu rogo uma vez mais, venha usar, ó Pai Santo, as minhas faculdades físicas e mentais, para estar verbalizando a Tua palavra, meu Deus, Deus, enquanto estiver ministrando, que os céus continuem abertos, Senhor, e que Tua glória possa envolver a Tua igreja, que o Teu poder possa ser derramado de maneira especial, de maneira soberana, meu Deus, que cada vida aqui neste recinto possa ser impactado com a Tua glória, possa ser impactado com o Teu Espírito, meu Deus, que o Teu nome seja engrandecido nesta noite, que o Teu nome seja louvado nesta noite, meu Deus, que vidas possam ser libertas pelo poder do Teu nome, que vidas possam ser curadas, possam ser saradas, que vidas, ó Senhor, possam chegar ao arrependimento, ó Pai Santo, nesta noite, meu Deus, nós rogamos a Ti, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, ser conosco e fala conosco, em nome de Jesus, amém? Diga comigo, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite, bendito seja o nome do Senhor, tome seu assento em nome do Senhor Jesus, bendito seja Deus, meus amados irmãos, hoje é um dia muito especial e eu gostaria de dar uma palavra de gratidão ao nosso Deus, por nos franquear a oportunidade para ministrar nesta noite, sei que de muitos homens e de mulheres de Deus que aqui estão, que poderiam estar com oportunidade para ministrar, Deus aprove nesse dia, me dar a oportunidade, quero também tributar a Deus, uma palavra de gratidão pela vida do nosso bispo, doutor Oídio José do Carmo, a nossa bispa Neuza, que sempre tem acreditado e confiado em nosso ministério e sempre tem nos abençoado, bem como o nosso vice-pastor, pastor Samuel, os obreiros, irmão Eliseu e todos que aqui compõem esta mesa estão ladeando a obra do Senhor e eu gostaria também de fazer menção a um amigo meu que eu vi quando estava entrando o pastor Sivaldo ali de Minassu, não é? Tivemos a oportunidade de congregar junto, ele e a sua família, Deus possa abençoar o pastor Sivaldo, também temos aqui o pastor Fabiano, a pastora Flávia, Deus abençoe. Sempre fico mais à vontade quando estamos pregando e aí encontramos alguém de Minassu e nosso coração se alegra um pouco mais. Louvado seja Deus. Meus irmãos, acredito que hoje seja um dia comemorado em todos os lugares, uma vez que a influência cristã está em todas as partes do mundo, mas quando nós paramos para refletir um pouco sobre o que representa o dia de hoje, Paulo vai nos ajudar a conduzir este pensamento quando aqui no capítulo 5 em especial, tratando de alguns desvios doutrinários da igreja, alguns arranjos que precisavam ser tirados de dentro da igreja, Paulo evoca este momento para trazer a lembrança da igreja, porquê que era uma igreja, porquê que foram chamados para fora e porquê estavam ali reunidos em torno do nome do Senhor Jesus. E Paulo usando de uma metáfora, falando a respeito da contaminação e aqui ele usa o fermento como símbolo do pecado que estava de uma certa forma contaminando e inchando a igreja, de maneira que essa igreja estava enferma e Paulo chama a atenção para isso e para esta referência ele fala, ei amados irmãos, lembre-se de uma coisa, nós fomos chamados para participar de Cristo Jesus, do seu corpo e como corpo de Cristo não podemos estar contaminados com fermento e Paulo fala agora pois, lançai fora o fermento e ele vai introduzir dizendo o velho fermento para que seja uma nova massa, assim como está sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ora, Paulo estava evocando a mente da igreja para lembrar do momento especial que era a Páscoa e a Páscoa quando nós pensamos, temos que reportar diretamente ao texto sagrado no qual vai registrar um momento especial ali na vida do povo de Israel, enquanto estavam escravizados no Egito e depois de passar passarem por nove pragas ou sinais do Senhor, para demonstrar a sua glória, para mostrar para faraó quem era que mandava, era Deus e não faraó e Deus deu ultimato ao povo de Israel, bem como ao povo do Egito falando que haveria de fazer sinais e maravilhas e haveria de mandar o anjo da morte, para que naquele dia passasse e matasse a todos os primogênitos do Egito, mas para o povo de Deus, Deus usou Moisés para orientá-los para que eles se preparassem para aquele dia, porque seria um dia de livramento da parte do Senhor, seria um dia que Deus estaria mostrando a mão poderosa, tão forte que arrancaria do Egito o seu povo e o levaria rumo à terra da promessa, a terra que mana leite e mel e quando nós encontramos a ordem do Senhor, em especial no capítulo 12 verso 11 que diz, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, bendito seja Deus, Deus orientando o povo e dando aqui instruções básicas, isso era por volta do ano de 1445 antes de Cristo, a ordem foi que no décimo dia do mês de Adib deveria separar um cordeiro imaculado, sem mancha e sem defeito e que ficasse reservado ou guardado, porque no décimo quarto dia ele haveria de ser sacrificado, ele deveria assar e todos deveriam estar em torno da sua casa comendo e baqueteando aquele momento e depois pegariam aquele sangue e passariam na porta, porque quando viesse o anjo da morte e encontrasse ali o sangue na porta, ele pouparia aquela casa, mas eu quero dizer ao seu coração nesta noite, que hoje é domingo o dia que nós celebramos a Páscoa do Senhor, ou domingo de Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e quando pensamos Deus mostrando de uma forma pedagógica a Israel, o que haveria de acontecer naqueles dias em que o cordeiro subiria mundo ao matadouro e ele seria imolado e posto como espetáculo para o mundo onde muitos levantariam a escarnecer deles, alguns se compugiriam e sentiriam dores pelas dores deles mas mesmo assim Israel não pôde compreender o que significava aquele momento, aquele instante quando passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta e a Bíblia tinha dado uma ordem dizendo esta vai ser a última refeição, esta vai ser uma refeição de partida, esta vai ser uma refeição de despedidas todos tem que compartilhar este momento comendo, preparando os ombos cingidos, as sandálias nos pés e com o cajado na mão porque Deus vai visitar o seu povo, Deus vai entrar no meio do Egito e com mão forte e poderosa vai resgatar do meio do povo um outro povo, para que seja propriedade sua, para que seja propriedade exclusiva povo separado, povo eleito e o Senhor chegou o grande momento em que Israel estava celebrando passou a meia noite o anjo da morte e onde e onde ele ia passando, encontrava o sangue e dizia não posso passar aqui porque eu vejo o sangue na porta e ele pulava aquela casa e ia para a próxima casa e quando chegava ali ele dizia, não posso tocar nesta casa porque eu vejo o sangue nesta casa e pulava daí a palavra Páscoa ou peçado hebraico que quer dizer pular, saltar e traz o significado maior para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque um dia quando ele foi anunciado por Isaías e disse que ele subiria como ovelha muda o matadouro, ele seria um homem de dores, está agora João Batista batizando no Jordão, capítulo 1º e verso 29 do Evangelho de João, quando Jesus se aproxima e ele grita, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João estava dizendo para todos que ali estavam presentes e quando vocês participaram da Páscoa, que Deus tirou o congremão forte e poderosa do Egito e os trouxe para a terra da promessa que manda leite e mel e o sangue do Cordeiro foi poderoso para livrar eu apresento o Cordeiro melhor, eu apresento o Cordeiro mais excelente eu apresento o Cordeiro que o seu sangue não é aspergido pelo contrário, é um sangue derramado e com o seu sangue ele entra na presença do Santo do Santo com ousadia, apresentando o seu sacrifício e pelo sangue deste Cordeiro a igreja do Senhor Jesus Cristo em todos os quadrantes da terra coberto pelo este sangue pode celebrar vitória pelo sangue de Cristo Jesus pelo sangue de Cristo Jesus pelo sangue de Cristo Jesus bendito seja Deus para todos sempre e quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus ele tem que cumprir aquilo que estava vaticinado a seu respeito havia cruzes ou a chamada paixão ele tinha que passar pelo sofrimento ele tinha que entrar em Jerusalém porque em Jerusalém era o lugar onde matava os profetas ele tinha que enfrentar a cruz carregando o vilipêndio, o vitupério e as pessoas que ali olhavam e viam aquela cena de horror amaldiçoava algumas pessoas quem sabe poderiam estar ali dizendo ei, porque estão fazendo isto com este homem porque estão humilhando este homem assim a praça pública e outras pessoas diziam cala a boca você não sabe o que está se passando você não sabe o que este homem fez e alguém cotovelava dizendo então conta para mim o que foi que ele fez outro levantava na multidão e dizia ele andou pregando o amor ele ressuscitou a filha de Jairo e quando ele passou por aqui ele curou o leproso quando ele passou aqui ele ressuscitou o seu amigo quando ele passou aqui ele deu vista ao cego quando ele passou aqui aleijado de 38 anos sofrendo recebeu cura para a glória e louvou do seu santo nome e por que estão sacrificando este homem e por que estão levando este homem a morte ali no Calvário alguns poderiam dizer no meio da multidão é porque ele desobedeceu desobedeceu as ordens do império desobedeceu a ordem da horda religiosa daqueles dias mas alguém vai dizer não, este homem eu conheço ele só fez o bem ele nos amou quando nós não valíamos nada ele nos escolheu para fazer parte do seu rebanho ele comeu junto conosco ele multiplicou o pão com a gente ele multiplicou o peixe e nós comemos e foi uma festa santa mas Jesus estava subindo ali e como diz a palavra do Senhor como uma ovelha é um matadouro ele não abriu a sua boca ele sabia que quando olhava para a cruz a cruz estava dizendo vai ser noite de sacrifício vai ser momento de dores vai ser lugar de sofrimento vai ser lugar de angústia eu penso e aí eu conjecturo aquela luta no consciente do Senhor Jesus dizendo a cruz está chegando próximo mas eu não posso parar porque tem muitas vidas que precisam ser alcançadas pelo sangue do cordeiro tem muitas pessoas ainda que precisam ser salvas pelo sangue do cordeiro tem muitas vidas ainda que serão alcançadas pelo amor de Deus tem muitas vidas ainda que serão tocadas curadas libertadas pelo poder do sangue do cordeiro de Deus e quando eu olho para isso eu imagino também Jesus se aproximando da cruz e quando ele é posto na cruz estou resumindo por conta do tempo quando ele é ali posto na cruz que ele é escarnecido pelos verdugos ele é escarnecido pelos soldados e as pessoas o batem no rosto dizendo profetiza quem foi que te bateu alguém prepara uma coroa de espinhos e coloca na cabeça e ironicamente o reverencia dizendo salve ó rei meu Deus e eu vejo Jesus calado subindo aquele momento de dor de agrura de sofrimento e quando chegou o momento a Bíblia diz que meio dia ele está crucificado até três horas da tarde o sol se escureceu aconteceram alguns milagres ressuscitaram alguns difuntos houve terremoto pessoas agora voltavam à vida e Jesus suspirou entregando ao Pai e dizendo Pai está consumado estava sendo ali sacrificado o cordeiro e alguém chega pega uma lança e espeta o seu lado João vai registrar dizendo que saiu água e sangue do seu lado ai Jesus eu posso imaginar Deus do céu olhando aquela situação Paulo vai dizer nós poderíamos correr o risco de morrer por uma pessoa de bem mas por uma pessoa mal de maneira nenhuma mas Deus prova o seu amor para conosco que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores Paulo estava dizendo não valíamos nada não prestávamos estávamos jogados na sajeta desta vida mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância pelo que o seu muito amor nos constrange ele nos olhou ele viu a mim o meu estado de pecado ele viu a sua vida e o seu estado do pecado mas Jesus o Cordeiro de Deus ele derramou o seu sangue e pelo seu sangue e pelo seu sangue nós podemos ser libertos do pecado e pelo seu sangue nós podemos ser redimidos pelo pecado e pelo seu sangue nós podemos ser remidos do pecado a sentença como Paulo diz ele pegou a nossa cédula que era nossa dívida e cravou na cruz Paulo estava dizendo tu devia muito para Deus mas Deus usou Cristo Jesus para pagar a nossa dívida nós estávamos sentenciados a morte e ao inferno mas o sangue do Cordeiro uma vez mais agora sobre toda a nação aqueles que podem ser alcançados serão libertos pelo sangue de Jesus oh aleluia bendito seja o nome do Senhor para todos sempre e a Bíblia vai dizer que agora nós temos que lançar fora todo o fermento que contamina porque precisamos participar desta grande Páscoa porque o sangue do Cordeiro ali ainda no deserto salvou muitas vidas e depois outra oportunidade em Jericó o símbolo escarlate do sangue também salvou muitas vidas e agora nós olhamos Deus dizendo o sangue do Cordeiro Pascual está aqui para alcançar a tua vida o sangue do Cordeiro Pascual ele foi derramado para te alcançar ele foi derramado para te redimir e quando nós olhamos e pensamos eu não tenho de que me redimir eu não tenho que reconciliar Paulo está dizendo no capítulo 3 aos humanos todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus e Paulo ali vai falar a respeito da justificação pela fé onde Cristo sem pecado algum morreu por mim e morreu por você para que pudéssemos estar na presença do Senhor e não só isso nós sermos agora herdeiros sermos filhos de Deus João vai dizer mas todos aqueles que receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus João vai dizer agora você pode pelo Cristo Jesus o nosso Cordeiro Pascual voltar a filiação com Deus sendo filho e como filho participante da família de Deus porque Cristo pelo seu sangue nos abriu a porta de salvação a qual todos os homens necessitam passar para que possam ser salvos para que possam ser libertos para que possam ser santificados para que possam ser purificados das suas obras mortas e o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas segundo nós precisamos estar preparados para a Páscoa do Senhor e esta preparação diz lombo sigido calçado os pés e o cajado na mão que dia maravilhoso está reunido para entender esse momento glorioso a Páscoa meus amados irmãos deveria trazer a memória de todo cristão o capítulo 14 do Evangelho de João a promessa da partida a promessa da preparação da casa como assim foi a última ceia foi a despedida Jesus quando estava indo ao Calvário ele fez uma ceia de despedida também com seus discípulos e ele chegou a dizer não vou participar de outra ceia até que possa participar convosco no reino do meu Pai ele disse vou abnegar vou abster vou ficar aguardando para que possamos participar e um dia como esse hoje para mim para tua vida tem que gerar esperança esperança de uma nova vida com Deus esperança de ser e estar com Cristo para todos sempre esperança de morarmos no céu esperança de olharmos para a vida eterna e dizer no céu tem um lugar reservado para todos aqueles que abraçaram a Jesus nesta vida mas tem uma grande notícia para os ouvintes nesta noite a benevolência do Senhor a misericórdia de Deus só pode ser usufruída enquanto estamos vivos Salomão vai dizer que a árvore quando cai o lado que ela cair ela fica então o escritório aos hebreus vai dizer é dado ao homem viver apenas uma vez vindo após isso o juízo o que quer dizer isso ei quando Cristo é emolado e o seu sangue é derramado e ali Deus abre para todos participarem da salvação por meio da fé em Cristo Jesus ele estava abrindo a oportunidade para que pudéssemos estar reconciliando com ele e assim estarmos gozando das benesses do Senhor mas para aqueles que ainda ouvem a mensagem e não conseguem compreender ou diz não é muito cedo para mim aceitar a Jesus é muito cedo para mim abraçar essa Páscoa que o pregador está dizendo ei mas eu quero te dizer uma oportunidade perdida é como uma lança lançada e que não dá para ir buscar uma oportunidade perdida é como alguém que levanta cedo e diz mais tarde eu vou fazer isso e quando chega duas horas da tarde ele sofre o infarto e quantas pessoas também não são assim que nós estamos aqui dizendo para você Cristo o nosso Cordeiro Pascual ele foi imolado pelos nossos pecados para nos redimir para nos reconciliar para que eu e você pudéssemos estar novamente em Deus agora pergunta-se pregador e como eu posso participar desta oportunidade de salvação eu digo para você basta sair do seu lugar e abraçar a fé em Cristo Jesus levantando a sua mãe dizendo eu quero esse sacrifício para minha vida eu entendo a mensagem nesta noite eu quero viver com Deus eu quero andar com Deus eu quero participar deste momento com Deus porque Cristo morreu com o único propósito João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna bendito seja Deus fica de pé comigo nesta noite louvado seja o nome do Senhor aleluia Cristo como nosso cordeiro pascual ele é o cordeiro imaculado ele é o pão asmo sem fernendo ele é o sangue protetor é o sacrifício substituto por isso meu amigo se você quer participar desta festa olha o que Paulo diz façamos festa façamos festa você quer participar dessa festa espiritual Cristo morreu numa sexta feira no sábado ficou sepultado mas no domingo logo cedo algumas mulheres foram ali ao sepulcro e ficaram surpresas porque Jesus não estava ali desesperaram dizendo roubaram nosso mestre os anjos dizem não vocês estão procurando no lugar errado vocês estão procurando a pessoa certa no lugar errado vista nosso cordeiro pasqual que ressuscitou no domingo você não pode procurá-lo entre os mortos você não pode procurá-lo entre os seus amigos entre a religião vazia entre a filosofia vazia mas ele vive Cristo vive e hoje aqui nesta noite o seu bendito espírito te convida para experimentar esse Cristo vivo aqui é o lugar certo para achar a pessoa certa Cristo vive está vindo pessoas ao Senhor Jesus saia do seu lugar e venha Jesus nesta noite Cristo vive saia do seu lugar está vindo mais vidas para o Senhor Jesus saia do seu lugar Cristo vive ele é o nosso cordeiro pasqual que foi mulado morreu como cordeiro mas ressuscitou como leão e hoje a destra do pai intercede por nós porque compreende as nossas dores os nossos sofrimentos sai do seu lugar onde você está e ele morreu só para provar o amor de Deus pela sua vida vem hoje é noite de salvação sai do seu lugar se você está aí na galeria vem Cristo vive quer te dar oportunidade de salvação hoje onde você se encontra Deus hoje te dá mais uma oportunidade para você participar deste sacrifício desta páscoa maravilhosa dessa festa gloriosa saia do seu lugar onde você se encontra vem tem mais alguém para o Senhor Jesus nesta noite Cristo o nosso cordeiro pascual ele morreu para demonstrar o amor de Deus pela sua vida não desperdice certa vez o jovem recebeu um convite do pregador para aceitar a Jesus e ele disse pregador não posso aceitar a Jesus agora mas me diz uma coisa até que dia ou até que momento eu posso aceitar a Jesus e aquele pregador lhe disse um dia antes da sua morte pregador mas eu não sei que dia eu vou morrer e o pregador lhe disse então vem hoje hoje é o dia aceitável se ouvir diz a voz do Espírito Santo não endureça o seu coração vem hoje sai do seu lugar oh aleluia quero aqui agradecer ao nosso bispo essa oportunidade e aqui retornar para ele Deus seja abençoe o só Obrigado.